RJ, Justiça torna réus policiais civis por morte de menino João Pedro. A Justiça aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, e tornou réus os policiais civis Mauro José Gonçalves, Maxuela Gomes Pereira e Fernando de Brito Meister, por homicídio duplamente qualificado de João Pedro de Matos Pinto, de 14 anos. O jovem foi morto no dia 18 de maio de 2020, durante uma operação das Polícias Civil e Federal na Comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo. Os agentes cumpriam mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de uma facção criminosa. Na decisão, a juíza Juliana Grilo Eujayke, titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, também destaca a ação dos policiais para alterar a cena do crime. Cabe destacar a extrema gravidade dos delitos imputados, o homicídio duplamente qualificado consumado de um adolescente de 14 anos de idade e a inovação artificiosa, por agentes da lei, do local onde aconteceram os fatos, com a intenção, segundo a inicial acusatória, de criar vestígios de suposto confronto com criminosos, indicou. A decisão inclui ainda a suspensão integral do exercício da função pública durante a vigência do processo penal, a proibição de contato direto ou por interposta pessoa, ainda que de forma eletrônica, com quaisquer das testemunhas arroladas na denúncia e com os seus familiares destas, a proibição de acesso ou frequência às dependências de qualquer unidade da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a proibição de se ausentar da comarca onde residem por mais de 30 dias sem autorização prévia do juízo, e a obrigação de comparecimento mensal em juízo durante a vigência do processo penal para comprovar e justificar atividades. Caso não cumpram essas medidas, os reus podem ter decretada a prisão preventiva. Saiba mais mais vendedores do Mercadão de SP ameaçam clientes com golpe da fruta mais vídeo, mãe é atacada nas redes sociais ao usar roupa justa para levar filho à escola mais horóscopo, confira a previsão de hoje para seu signo mais o que se sabe sobre a florona. Mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro é descoberto na Colômbia mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais veja quais foram os carros mais roubados em SP em 2020 e um mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.